Concorrência pega nunca, DJ Pablo, 01 das pica Caralho novinha quer fuder, sete belo tem o plano Seja novinha quer fuder, sete tem o plano Me faz de montanha russa Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Da ponta, da ponta, da ponta, da pica Ponta, da ponta, da ponta, da pica Que eu tô gostado Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Tô gostando, tô gostando Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Da ponta, da ponta, da ponta, da ponta, da pica Dentro do estúdio vou fazer uma gravação Se eu chamar o DJ, ele come meu bucetão Ele me fode, só DJ Pablo Ele me come, me come, me come com pressão Ele me fode, me fode com pressão Ele me come, me come, me come com pressão Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Sobe sorrindo, desce gritando Perda, da ponta, da ponta, da ponta, da ponta, da ponta, da pica Com pressão Se eu chamar o DJ, ele come meu bucetão Me fudei, me fudei, que é pra tretar sua safada Me deixa feliz, que eu jogo leite na sua cara Me deixa feliz, que eu jogo leite na sua cara Me deixa feliz, que eu jogo leite na sua cara Se eu chamar o DJ, ele come meu bucetão Se eu chamar o DJ, ele come meu bucetão Concorrência pega nunca DJ Pablo 01 das puta 01 das puta